O apóstolo Paulo, juntamente com as 275 pessoas do navio, chegaram em segurança à ilha de Malta. E aí ocorreu outro milagre. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se da mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas sabe o que aconteceu? Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele iria ficar inchado, que iria cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que Paulo era um deus. Logo depois, o apóstolo Paulo curou ao pai de Públio, que era o chefe daquela ilha. Esse pai estava muito doente. A cura foi feita através de uma oração e da imposição de mãos. Depois de três meses, partiram para Roma. No meio do caminho, Paulo ainda teve tempo para visitar alguns irmãos. Estando na cidade de Roma, Paulo anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e com toda liberdade. Amigos, desta forma, terminamos a leitura do livro de Atos. Vimos como Deus cuidou de seu povo, desde o nascimento da igreja até o fortalecimento dela. De um grupo muito pequeno, a igreja se transformou num grupo enorme, espalhado por todo o império romano. Nesta época, os cristãos tinham um tremendo espírito missionário e rapidamente espalharam o evangelho por todo lugar. E quanto a nós, devemos imitar a igreja apostólica, cultivando unidade, compromisso, respeito pela palavra e espírito de missão. Amanhã, o nosso estudo será no livro de Romanos. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje.